Nos espetáculos há uma figura que organiza tudo o que se passa em palco, chama-se Contra-Regra. Aqui a regra é diferente. Conversamos para desorganizar preconceitos e tentar organizar as nossas ideias. Esta é a segunda temporada do podcast Contra-Regra. Hoje a minha convidada é Joana Verdal de Sá, médica no IPA do Porto. É também Presidente da Federação Nacional dos Médicos e do Sindicato dos Médicos do Norte. Tem estado neste outro fracal de negociações e a ideia desta nossa conversa é tentarmos perceber o que é que os médicos querem e o que é que se passa com o SNS e com a luta dos médicos. Isto porque quando nós vamos ouvindo o que o Governo diz e as propostas são postas na mesa, às vezes fica muito ruído. Não se percebe exatamente o que está a acontecer. Os médicos neste momento estão a recusar-se a fazer mais do que 150 horas extraordinárias por ano. 150 horas extraordinárias por ano diz-se que é obrigatório, mas na verdade só devem ser obrigatórios para trabalhos extraordinários. E o SNS já depende deste trabalho extraordinário de forma ordinária. Portanto, mesmo estas 150 já estão à margem da lei. Preciso contratar pessoas para fazerem estas 150. Mas, Joana, afinal, como é que os médicos trabalham? Porque é questão de fazer tantas horas extraordinárias. Olá, Catarina. Obrigada aqui pelo convite e por estar aqui. Vamos então partilhar aqui algumas ideias. Ora bem, os médicos estão nesta situação já desde a longa data, não é desde agora. Aliás, desde ali no fim dos anos 90, que nós temos assistido a um progressivo desmantelamento até do Serviço Nacional de Saúde e com muito pouca valorização de todos os profissionais, todos, não são só os médicos, mas nesta altura os médicos em particular. O que se passa é que nós, de facto, somos diferentes, no sentido em que temos horários diferentes, temos uma carreira também diferente, mas parece que se calhar por termos uma diferenciação tal e uma responsabilidade tal ainda nos põe mais trabalho. Só uma coisa para as pessoas saberem, que isto é uma coisa que me perguntam muitas vezes, o horário normal dos médicos é de 40 ou 42 horas. Nunca tiveram 35 e é por isso que essa, ou seja, que não foi revertida a obrigação de trabalhar 40 horas pelo mesmo dinheiro, o que aconteceu na Troika foi repetida por outras profissões e nos médicos isso nunca chegou a acontecer, porque os médicos, mesmo antes, a Troika já tinha um contrato coletivo de trabalho diferente, tinha 40 horas ou 42 em outros casos, não é? Era exatamente isso que antes falava de trabalho extraordinário e exatamente falava de trabalho ordinário. Em boa verdade, até 2009 nós tínhamos dois tipos de trabalhos, nós tínhamos dois tipos de regimes. Tínhamos um regime a 35 horas e depois tínhamos um a 42 horas. em que os médicos que trabalhavam em 42 horas tinham, tinham, ainda têm, porque esses médicos ainda existem, há cerca de 2 mil médicos nesse regime, uma dedicação exclusiva ao Serviço Nacional de Saúde, em que eles tinham um salário base e depois tinham uma majoração pelo alargamento do horário de não serem 35 e serem 42 horas e tinham também uma majoração por se dedicarem exclusivamente ao Serviço Nacional de Saúde, o que entendemos sempre que foi uma mais-valia. A partir de 2009 isso acabou. Portanto, e veio este regime das 40 horas e assim se mantém desde então. E a exclusividade já não existe? O médico mesmo que queira trabalhar exclusivamente no SNS já não tem direito a esse tipo de contrato? Não tem direito a esse tipo de contrato, sendo que mesmo a dedicação exclusiva antigamente era opcional, não era obrigatória. Mas a partir de 2009, mesmo os médicos que quisessem já não tinham hipótese de ter esse regime. Portanto, a partir de 2009, a esmagadora maioria dos médicos passou exatamente a 40 horas e são a maioria dos contratos que nós temos agora. E 40 horas representa mais 2 meses de trabalho que o resto dos profissionais, não só na saúde, mas toda a administração pública. A parte disso, ainda temos a questão exatamente do trabalho extraordinário. O que está previsto no nosso acordo coletivo trabalha, que nós no máximo trabalhamos 150 horas, sendo que essas horas muitas vezes são julgadas de em março, em abril, seguramente até à primeira metade do ano são julgadas. E nós chegamos a esta altura do ano, estamos em novembro, em um dos médicos, já fizeram. 300, 400, 500, 600, 1000 horas extraordinárias. Mas a média andará ali, se calhar, nos 400, nas 400 horas. É o equivalente a ter trabalhado mais 4 meses no ano. Exatamente. Como se os vossos anos tivessem 16 meses em vez de 12. Exatamente. Exatamente. Se nós contabilizarmos isso ao fim de uma vida de trabalho, quer dizer, nós estamos agora a fazer as contas ao ano, mas se nós contabilizássemos isso ao longo de uma vida de trabalho, seguramente que são muitos mais anos de trabalho, talvez uns 10, mais uns 10 anos de trabalho que o resto das profissões. Portanto, isto faz com que as pessoas, de facto, vivam num grande desgaste. Já viviam, já viviam. Mas acho que se calhar também com a questão da pandemia, as pessoas aprenderam que a vida, se calhar, é bem mais para além disto. E sobretudo as gerações mais novas. As gerações mais novas querem ter tempo. Querem ter tempo para viver. Querem ter uma profissão, querem fazer a sua profissão, a profissão que abraçaram, a profissão para a qual estudaram, para a qual se formaram e que dão muito de si. Esta profissão é, de facto, muito exigente em qualquer área. Seja os médicos de família, seja os médicos hospitalares, seja os médicos de saúde pública. Todas as áreas são extremamente desafiantes e exigem muito de nós. Exigem mesmo muito de nós. Mas as pessoas querem ter, fazer o seu trabalho, querem ser, obviamente, compensadas devidamente por isso. É uma questão de justiça. Sim, porque é uma coisa também que é preciso perceber é que a alteração das carreiras faz com que, acho que é preciso uma coisa louca. Tipo, um médico para chegar ao topo da carreira e precisava trabalhar 80 anos. Ou seja, as carreiras estão feitas de uma forma em que as novas gerações não têm grandes perspetivas de ter salários com conforto. Portanto, têm sempre vêm à sua frente, sempre um salário, muitas horas e um salário muito baixo. Exatamente. Não há assim uma perspetiva propriamente de carreira. Nós temos três categorias, que é o assistente, o assistente graduado e o assistente graduado sénior, que eram os antigos chefes de serviço. Mas dentro de cada categoria nós temos vários escalões. Primeiro, para passar de uma categoria para a outra, nós somos sempre sujeitos a um concurso nacional. Temos que fazer exame, temos que nos preparar também. Mas depois aquela progressão que é dentro de cada categoria, portanto, que é feita por escalões, que essa possivelmente não acontece. Então, um médico, um jovem médico, que acaba a sua especialidade, é contratado como assistente, é capaz de ficar 10 anos sempre no primeiro escalão de assistente, porque não foi progredindo ao longo dos escalões, até fazer exame, passar no exame e eventualmente passar a graduado. Isto é... E vamos lá ver uma coisa, porque eu acho também estes termos são interessantes, que é um jovem médico. Quantos anos é que uma pessoa precisa para chegar sequer a essa categoria do jovem médico que está... Para graduado, pelo menos 10 anos. Até dou o meu exemplo pessoal, foi isso que aconteceu. Sou especialista desde 2012, foi quando... Exato, quando tive o exame. Exame, depois até concorri para o grau de consultor para ser assistente de graduado em 2017. O exame só foi feito em 2020, saiu publicado em Diário da República em 2021, portanto, foram quase 10 anos, sempre no primeiro escalão da primeira categoria. Isto acontece a todos os médicos. Portanto, em 2021, quando isto foi oficializado, ora bem, tinha talvez 43, sim. Portanto, quando nós estamos a falar dos jovens médicos ali no primeiro escalão, já estamos a falar de pessoas com mais de 40 anos. Exatamente, com certeza, com certeza. Sendo que depois ainda, o topo da carreira, que é o assistente de graduado sénior, isso quase ninguém atinge, porque são muito, muito poucos os lugares que abrem anualmente. Abrem 200, 300, a nível nacional. Ou seja, essa perspectiva também não existe. Portanto, as pessoas acabam por ficar congeladas, ou como assistentes, ou então passados os anos como assistentes graduados e nunca têm essa perspectiva de progressão. E isto é muito, é desmotivante. E não é só por uma questão voluntária, é mesmo por uma questão da valorização da nossa profissão. Porque nós, à medida que vamos andando no nosso dia-a-dia, vamos tendo cada vez mais responsabilidades, nós fazemos outras coisas, não é só, quer dizer, nós vemos doentes, e isso sem dúvida que na maior parte das áreas profissionais é isso que nós fazemos. Mesmo áreas mais técnicas, não é? Mais laboratoriais, não importa. É a nossa atividade assistencial. Mas não é só isso que nós temos que fazer. Nós formamos internos, nós temos que estudar. Muitos de nós fazemos investigação, estamos envolvidos em ensaios clínicos, ou seja, orientamos alunos. E isso é feito em que horas do dia? Pois, é isso. Muitas vezes é feito mesmo fora do horário. Ou seja, isso já nem sequer entra nas horas extraordinárias. Não. O que eu quero dizer é, vocês têm o vosso horário de trabalho de 40 horas semanais. Depois ainda fazem, em média, mais 500 horas extraordinárias por ano, portanto mais 4 meses de trabalho. E depois, é só depois dessas horas todas que podem fazer a investigação, participar nos ensaios clínicos e essas coisas todas que vocês precisam para a vossa carreira, mas nós também precisamos para vocês serem bons médicos. Exatamente. E também a própria formação que nós próprios também temos que fazer. E não é só a questão do tempo, é mesmo a questão do... Portanto, toda esta formação também é paga por nós próprios. Ou seja, se calhar há a noção que os médicos lá está, que ganham muito e que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Não está tudo bem porque, efetivamente, para nós mantermos a atualização, para nós mantermos... Conseguimos fazer a nossa própria formação para também podermos formar os mais novos, nós temos que investir tempo e também temos que investir em dinheiro. Também temos que... E não há não há propriamente bolsas ou apoios nesse sentido. Vocês pagam do vosso salário essa parte da vossa atividade. Acabamos por pagar, sim. Mas, sim. É isso que acontece. Portanto, isto não é fácil. Eu estive a ver números de... Há uma discussão sobre... Há duas discussões, vamos a isto por partes, porque são muitas coisas, mas há uma discussão sobre se o problema é a falta de formação de médicos para trás, há décadas. E eu tenho a opinião, não sei se estás de acordo, que poderíamos ter feito melhor e que para a formação de médicos, também de mais médicos, também é preciso investir mais no Serviço Nacional de Saúde, porque é preciso ter mais condições, até condições físicas, de equipamentos, etc., para formar mais pessoas. Há algumas conversas que eu tive, há quem me diga, mas não manda mais pessoas para formar aqui porque nós não conseguimos. Somos poucos, não temos equipamento, não temos espaço, não vamos estar a dar a formação às pessoas que elas precisam. Mas, para lá disso, na verdade, o SNS formou pessoas ao longo dos últimos anos que não quiseram ficar no Serviço Nacional de Saúde. Quando nós vemos os vários concursos e as vagas que ficaram por preencher, pessoas que tinham sido formadas, mais ou menos uma em cada três pessoas que o SNS formou decidiu não ir para o SNS. As pessoas fizeram tudo, estiveram dez anos a formar-se, já a trabalhar no SNS, porque os internos já estão em atividade assistencial direta com os utentes e depois desistem. É uma realidade, é uma realidade muito triste. E em relação à formação, portanto, nós temos a nível da formação pré-graduada, que são exatamente os estudantes, e do nosso ponto de vista, ou pelo menos do meu ponto de vista, nós não temos justamente falta de médicos que se formam em Portugal nas nossas universidades. Nós temos um total de 11 faculdades, portanto, 10 públicas e uma privada, e não há falta de médicos a formarem-se, por assim dizer, até porque não adianta termos, senão daqui a pouco vamos cair no mesmo exagero que a nossa vizinha Espanha. A Espanha, tivemos agora as nossas jornadas ibéricas com os colegas espanhóis ainda à semana passada, e, por exemplo, Espanha é o país que mais forma médicos e que mais exporta. Portanto, e nós neste momento, o número de alunos de medicina, de médicos que se formam, é suficiente. Porque depois também é preciso, lá está, fazer a informação pós-graduada, que é durante o internato, onde os nossos internos efetivamente trabalham muito, eles são um terço da nossa força de trabalho, mas lá está, eles têm de ser formados e, para serem formados, também é preciso que haja especialistas para os formar e capacitados para isso. E não adianta só abrir vagas, não interessa abrir vagas de formação para formar médicos, para os médicos internos. Aliás, isso era uma coisa que sempre foi da responsabilidade a ordens médicos e que, através dos colégios de especialidade, fazem um trabalho sério, muito, pronto, vêem efetivamente se os serviços têm capacidade e idoneidade formativa para abrir o número de vagas. E o que aconteceu agora recentemente com a questão dos estatutos da ordens médicos, mais uma vez, o Ministério deu o dito por não dito e retiraram essa responsabilidade a ordens médicos. O que é que aconteceu agora para o próximo concurso? Os serviços viram, portanto, foi dada, tinha sido dada uma idoneidade formativa com X vagas e o governo acabou, o Ministério acabou por abrir muitas mais. Ou seja, nós também temos que ter aqui formação de qualidade para darmos aos nossos internos. O problema é que quando os internos chegarem ao pé dos médicos que é suposto darem-nos essa formação, eles depois não vão ter condições para as receberem. Pois não têm condições para as receberem, então os próprios especialistas já estão com uma carga assistencial enorme, também não têm tempo, nem nenhuma, é difícil. E então como é que explicas aquela coisa da luta dos números? Ou seja, eu fiz imensos debates em que dizia que não havia médicos suficientes e me respondiam imediatamente, mas há mais não sei quantos médicos no Serviço Nacional de Saúde? Houve esse argumento todos os dias. Então como é que há cada vez mais médicos e nunca há médicos que chegam? Porque a medicina também mudou muito ao longo do tempo, ou seja, a medicina está cada vez mais complexa, cada vez há mais tratamentos, as doenças são cada vez mais crónicas. Até posso falar da minha própria área da oncologia. Por exemplo, faço duas áreas que é a área da mama e a área da ginecologia e, por exemplo, na área da mama, se calhar os tratamentos que haviam disponíveis aqui há uns anos, os doentes não precisavam se calhar tantas consultas. Agora temos tratamentos inovadores. Mas também morreu mais, não é? E quem morre não precisa de consultas. Claro, é isso nós. Ou seja, nós estamos a dar melhores cuidados de saúde, temos também alguma inovação que foi entrando em termos do medicamento, mas não é só do medicamento, técnicas cirúrgicas. Ou seja, são coisas que, a partir das pessoas, vão viver mais. Portanto, as nossas doenças estão cada vez mais crónicas e exigem muito mais atenção, muito mais consultas, muito mais recursos. Ou seja, ok, é verdade, pode haver efetivamente em termos absolutos mais números de médicos, mas não chegam para o nível da complexidade e para a qualidade que nós queremos estar a dar aos nossos doentes. Ou nós temos uma medicina de qualidade ou não temos. Portanto, e lá está, não há falta de médicos em Portugal. Há falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde. Onde é que estão a ir esses mais de 30% de médicos que nós formamos e que depois desaparecem? Pois simplesmente, vão para o setor privado, que acabam por oferecer, se calhar, condições de trabalho remuneratórias mais ou menos ela por ela, mas se calhar têm um dia-a-dia um bocadinho mais tranquilo. Os horários são mais tranquilos. Os horários são mais tranquilos. E também o setor privado não trata tudo o que trata o Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde trata mesmo tudo. Seguramente o setor privado não tratará tudo. E não é só isso, é também a questão da imigração. E os nossos jovens que têm outra perspectiva, uma perspectiva se calhar muito diferente, até não é que nós sejamos muito velhas, mas as pessoas com menos de 30 anos têm uma perspectiva completamente diferente, as que têm 40 ou mais, não é? Portanto, estão prontas numa Europa até globalizada, onde é muito fácil a circulação, onde é muito fácil E os sistemas da Europa estão muito a precisar de profissionais de saúde, não é? Também. E então depois da pandemia a coisa ainda mais se tranquilizou. Sim. E nós temos essa ideia, temos ideia, porque os nossos jovens estão a emigrar sobretudo para a Europa Central, Bélgica, Holanda, França e também para os países nórdicos, que também estão a Alemanha. Também têm populações envenecidas. E têm muita carência também de médicos e sabem que efetivamente também a formação que aqui existe é boa. Portanto, basicamente recebem os nossos médicos. Nós aumentando a formação, mas não resolvendo o problema das carreiras e dos salários, podemos estar a formar médicos para o centro da Europa. Exatamente. Eu acho que é aí que nós vamos cair, exatamente como a Espanha. A Espanha está exatamente nesse patamar. Sendo que, apesar de as pessoas irem atrás de melhores condições de trabalho nesses países e melhores salários, sem dúvida que por aí é evidente, não quer dizer que também nesses países os nossos médicos estejam em iguais circunstâncias que os médicos locais. Porque daí também há desigualdade. Seja como for, as condições oferecidas são mais atrativas e por isso as pessoas vão. Sim. Acabamos por estar a formar uma mão de obra muito qualificada para aceitar trabalhar por salários mais baixos em países da Europa em que os salários estavam mais altos. Portanto, há tipo uma corrida profunda na Europa nos salários dos trabalhadores dos Estados do Sul-Magnetal. Absoluta. Há uma discussão sobre isto nas negociações. Há um argumento. Depois queria falar como é que as negociações chegaram a ocorrer este tempo. Mas ainda há uma coisa que eu acho que era bom falar, que é como é que os horários são organizados e o vosso descanso. Uma das últimas coisas que foi dita pelo governo é que era preciso, até naquela carta que António Costa escreveu, aquele artigo no público, era preciso mexer nos horários e no descanso compensatório. Ou seja, dando aí, fica um bocadinho a sensação de que vocês podem trabalhar muitas horas, mas são horários que ninguém vê muito bem. Como é que são organizados, afinal, os nossos horários? Bem, mais uma vez, nessa carta do doutor António Costa, é muita propaganda e pouca verdade. Ora bem, então, se nós pegámos num horário de 40 horas, primeiro temos que ver que a jornada máxima, a jornada diária de trabalho, porque são 8 horas. O que acontece? O que acontece é que se um médico fizer uma noite, portanto, no dia a seguir, tem que ir embora mesmo. Antigamente não iam, portanto, e tem que ir embora. Mas se ir embora já está acordado há imensas horas. Certo. Nós queremos que ele vá embora, nós não queremos ser vistos por um médico que já não dorme. Exatamente, exatamente. Aqui a questão é que, obviamente, que se o médico vai embora e se nós distribuirmos, portanto, nesse dia em que se fez urgência, que tenha feito 12 horas, 12 horas durante a noite. Ou seja, nós distribuímos o resto do horário pelo o resto dos dias. Portanto, sobram sempre, para quem tem 40 horas, sobram sempre 4 horas de trabalho no dia a seguir. Ou seja, portanto, imagina, um médico que faz urgência à quarta-feira, faz 8 horas à segunda, faz 8 horas à terça, faz noite na quarta-feira, trabalha aí 12 horas e depois ainda tem 8 horas à sexta-feira. Portanto, sobram ali 4 horas, que tem que ser, porque nos outros dias não pode ter mais do que 8 horas. Ou seja, o médico vai embora e essas horas não podem ser compensadas, porque nos outros dias já trabalhou o máximo de 8 horas. Mas são as horas para dormir para compensar a noite que não dormiu. Exatamente. Por isso é que é um descanso compensatório. É compensatório porque o médico vai embora e o horário que lá estiver não é cumprido, porque não pode ser cumprido. Não pode ser cumprido nem distribuído para os outros dias, porque os outros dias já estão com a sociedade máxima. 2 horas máxima. Pronto, aqui a questão que se colocou é, se nós repuséssemos as 35 horas, como é que isso poderia ser feito? Os horários só têm que ser... E isso aí, estamos de acordo, os horários têm que ser reorganizados e não há problema nenhum em um médico, no dia programado em que tem a sua urgência, no dia a seguir ter 0 horas. A questão é que o médico, nós fazemos muitas vezes, noites no outro dia... Pois é, mas isto são os horários teóricos. Na prática, na prática, o que acontece? Na prática vocês não fazem isto, vocês fazem 500 horas extraordinárias. Fazemos, fazemos. Domingos, noite, fazemos feriados-noite, temos que substituir um colega que, ou porque foi de férias, ou porque ficou doente, ou seja, obviamente que o descanso compensatório não faz qualquer tipo de sentido mudar no nosso acordo coletivo de trabalho na legislação, porque ele existe para proteção do médico, mas acima de tudo para proteção do doente, porque lá está, se isto não existir, se o médico está a fazer a segunda ou a terceira noite, pode acontecer, depois tem que ficar lá para compensar, para cumprir o horário. E é como tu disseste, ninguém quer ser operado por um cirurgião que esteve nas últimas 24 horas a trabalhar, ou nunca vai querer ser visto por um oncologista que lhe vai prescrever quimioterapia e que esteve não sei quantas horas a trabalhar. Pronto, ou seja, mas há esta cegueira ideológica em que, pronto, não querem, acham que nós estamos aqui a roubar tempo a alguém, o que não é verdade. Até porque dão bastantes mais horas do que os outros estudos. Então, e como é que têm sido estas negociações? Vocês já estão em negociações há nesse tempo? As negociações começaram a 20 de abril de 2022, já vamos para 19 meses. Ou seja, as negociações começaram depois da pandemia, não é? Depois da pandemia. Sabia que ia se ter, ou seja, já há muito tempo que havia a ideia de que era preciso renegociar as carreiras médicas e que havia um problema grave. Mas como veio a pandemia... Isso ficou tudo em suspenso? Em suspenso, os médicos fizeram as horas todas, ninguém regateou os forços nenhum. Já teram-nos muitas palmas. Exatamente, mas ninguém mexeu nas carreiras. E então as negociações só começam em 22, já ultrapassada a fase mais complicada da pandemia, digamos assim. E um arranque difícil mesmo com a equipa da doutora Marta Temer. O protocolo negocial, em boa verdade, só foi assinado em setembro. Nós ainda, apesar de termos começado ali o processo em abril, ainda se teve ali muito tempo, muitas semanas, a decidir que... E temos é que nós punhamos o protocolo negocial, porque inicialmente o governo nem sequer queria pôr as grelhas salariais. Então o acordo era assim? Era só sobre normas particulares da organização e disciplina de trabalho, portanto organização do trabalho, valorização do nosso trabalho em serviço de urgência e um novo regime de dedicação, que eles sempre lhe chamaram plena e que nós nunca quisemos isto, fizemos outra coisa. Queria que fosse exclusiva. Que fosse exclusiva, sim. Sim, exatamente, porque entendemos que é uma mais-valia. Uma mais-valia para os médicos, é uma mais-valia para o Serviço Nacional. Então, desculpa lá, mas só um parênteses. O que é a dedicação plena? Porque eu ainda não percebi muito bem o que é a dedicação. A dedicação exclusiva percebo o que é. É paga-se aos médicos para eles trabalharem só no SNS, o que tem alguns ganhos até de organização do trabalho, porque se não há multi-emprego, é muito mais fácil organizar escalas, organizar serviços e mesmo desenvolver outros projetos específicos que queiram em que uma equipa está toda concentrada. A exclusividade eu percebo o que é. A dedicação plena ainda não percebo. A dedicação plena não é nada disso. Não permite separar setores. E o que é dito é que na dedicação plena trabalha-se 35 horas mais 5. Ou seja, na prática continuam-se a trabalhar as 40 horas. E como nós dizemos, isto não parece ser, não é só por causa disso, não parece ser uma dedicação plena, mas parece ser uma destruição plena da nossa carreira. Porquê? O que é que isso implica? Por exemplo, aos médicos de família que venham a integrar uma unidade de saúde familiar, ou as futuras, é obrigatório estar em dedicação plena. E aí mudaram uma série de coisas também nas unidades de saúde familiar. Agora isto não é específico da dedicação plena, mas é das novas unidades de saúde familiar, em que os médicos vão ter que estar em dedicação plena, onde, por exemplo, uma parte do salário deles, um suplemento, pode estar associado ao número de exames que o médico pede, ao número de receitas que o médico pede. Ou seja, o médico tem que estar a pensar se não estou para pedir um ataque a mais ou análise a mais, porque isso vai ter que proporção a um convencimento. E como é que, por exemplo, um médico de família que esteja numa zona de população mais envelhecida, com mais doença crónica, nós sabemos que em Portugal há mais anos de vida, mas infelizmente não há mais anos com qualidade de vida, tem a ver até com uma população pobre, com desigualdades culturais, a pobreza é um fator de doença, portanto, convenhamos. O médico que está numa zona de população envelhecida, pobre, vai ter que passar mais coisas ou não? Pois vai, exatamente. E vai ganhar menos do que o que esteja com a população. Tem mais trabalho e, se calhar, fica sem essa parte de suplemento. Mas, de qualquer forma, voltando à dedicação plena, a nível hospitalar é onde é a grande desregulamentação do trabalho, onde isto implica mesmo mais trabalho. Portanto, para um médico hospitalar, quais são as implicações da dedicação plena? Aceitar que o limite das horas extraordinárias não seja 150, seja 250. Aceitar que o limite da jornada diária de trabalho, seja, em vez de 7 ou 8, passa 9. É mesmo o fim do descanso compensatório. Portanto, aquelas horas... Então, a pessoa faz a noite de urgência e no dia seguinte vai trabalhar na hora? Não, eles dizem que podem ir descansar sem horário, mas que o horário tem que ser distribuído pelos outros dias. Ah, então ficam com vários dias, 12 horas. 12 não, mas ficam 9, 10, o que for, o que não pode ser. Ou seja, há, obviamente, uma carga muito aumentada nos dias restantes, que também não é isso que se pretende. Depois, o que é que implica mais a dedicação plena? Portanto, o fim do descanso compensatório. Ah, e para os médicos que não fazem urgência? Implica terem que trabalhar um sábado por mês, mas de rotina. Quando... Ora bem, os médicos podem trabalhar ao sábado, mas se for urgência, se for a produção adicional. Ou seja, é também compensada de uma forma específica, não é dentro do horário normal, porque também mais ninguém tem isto. Portanto, entendemos que isto tem até matérias que são inconstitucionais. Aliás, nós tínhamos feito, quando isto esteve, quando os diplomas foram aprovados pelo Conselho de Ministros e foi enviado para o Presidente da República, nós fizemos um apelo ao Presidente da República para fazer o pedido da fiscalização preventiva ao Tribunal Constitucional, mas não tivemos qualquer resposta e nós agora, que os diplomas já foram publicados, vamos pedir na mesma, fazer um apelo para a fiscalização agora abstrata, na mesma ao Presidente da República, à Procuradoria Geral da República e também à Procuradoria da Justiça. Porquê? Não é a Federação Nacional dos Médicos que diz que isto é inconstitucional, é mesmo a Constituição da República Portuguesa. Porque a Constituição da República Portuguesa diz que os cidadãos têm que ter possibilidade de conciliar a vida profissional com a vida familiar e pessoal. Esta indicação plena não permite isso. A aumentar o trabalho extraordinário, ao promover o fim do descanso compensatório. Também diz a Constituição Portuguesa que as pessoas têm direito, os cidadãos têm direito a ter limites na sua jornada de trabalho, têm direito ao lazer, têm direito a ter uma vida. Isto é tudo menos isso. Os médicos nesta altura não estão a ter direito para dar. Nós já voltamos às negociações, mas só gostavas a dizer isso. Há uma coisa também que eu li no outro dia que acho que pode ter sentido, que é que há muito mais médicas, muito mais mulheres. E numa sociedade como a nossa, patriarcal, se calhar durante muito tempo, isto passou, porque os médicos homens não tratavam das crianças. E portanto era possível haver uma vida familiar em que os homens não estavam presentes e as mulheres a faziam. E agora há muitas mulheres também como médicas e portanto só há família se houver horários que permitam. Claro, há muitas mulheres, mas também há muitos homens que são pais e que tratam e que também tratam. Isto agora é completamente igual. O avanço também obriga os homens a dedicarem-se mais a outros. E também querem, não é? E querem e bem. E eu acho que neste momento já nem há diferença, não há essas diferenças que havia no passado. Portanto, obviamente que ambos os géneros, por assim dizer, ambos querem poder ter... Mas houve uma mudança nas gerações também. Houve uma mudança muito porque a maioria dos serviços agora, então de áreas médicas, somos mulheres. E isso fez uma mudança cultural nas exigências dos horários, provavelmente. Também, também. Sim, sem dúvida. Porque é óbvio, não é? Quer dizer, as pessoas têm famílias, têm as crianças e estamos a falar, quer dizer, nestas alturas, quer dizer, as pessoas têm idade fértil, as pessoas mais jovens querem constituir uma família... São aquelas que têm os horários piores e os salários piores. Têm os piores salários, os piores horários e que estão sempre a ver a perda, 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 perda de direitos excessivos. Sem nenhuma mais-valia. Não é só para elas, é mesmo para o próprio Serviço Nacional de Saúde que as pessoas acabam por se cansar e irem-se embora. Os jovens especialistas que ficam no Serviço Nacional de Saúde depois de acabar a sua formação, ficam dois, três anos e depois vão à vida. Vamos voltar às negociações. Estava a dizer que as negociações começaram por não-se falar de salários. É, não se falava salários. Foi muito difícil meter os salários. Mas depois lá se meteram os salários. Foi uma famosa reunião que saímos lá todos à meia-noite. Depois assinámos o protocolo ali em setembro, entretanto, o protocolo sobre as negociações e onde conseguimos meter efetivamente as grelhas e os outros três temas. Depois, pronto, a doutora Marta Temer demitiu-se, entretanto, entre esta nova equipa com o doutor Pizarro e saiu ali um atraso mais ou menos de um mês e meio, uma paragem, vá por assim dizer. Nós até ficámos esperançados porque, pronto, tínhamos alguma esperança no doutor Pizarro, porque é simpático, porque é empático, porque é nosso colega. Mas, pronto, depois passado algum tempo percebemos que também não seria, não era por aí que as coisas iam correr melhores. No início, ele esteve na mesa no início, depois deixou de estar, depois passou a voltar, voltou à mesa, esteve sempre na mesa connosco ali mais ou menos desde Fevereiro. Mas, de facto, nós começámos a ver que, exatamente, chegámos até Fevereiro e percebemos que não estava a acontecer absolutamente nada. Ou seja, começou-se por discutir, estar ali muito tempo com a questão da organização do trabalho e depois o que aconteceu foi a Federação Nacional dos Médicos, nós tínhamos as nossas propostas. Eles mandavam, quando mandavam as propostas deles, nós fazíamos uma contraproposta e depois nunca tínhamos resposta. Ou seja, nós andámos sempre reunião e reunião, e isto esticou-se, esticou-se, esticou-se. O fim do protocolo negocial foi a 30 de junho e nós, lá, até 30 de junho, ainda não tínhamos nada na nossa mão, nada fechado, nada resolvido. Além que tivemos muito... Só para as pessoas perceberem, como é que toda a gente faz negociação... Portanto, o protocolo é o protocolo que diz como é que as negociações vão correr, quais são os temas que vocês vão abordar e em que prazo, não é? Exatamente. E, portanto... E os prazos não foram cumpridos e tivemos outro problema, que é em termos da seriedade todo o processo. Isto foi tudo muito atabalhoado. Numa negociação, e eu acho que isto as pessoas também percebem, por exemplo, há coisas tão básicas como a convocatória de uma reunião tem que chegar a tempo e horas, os documentos que se vão discutir na reunião é suposto chegar a tempo e horas, é suposto nós íamos para a reunião seguinte com a ata da reunião anterior para ser aprovada, nada disto aconteceu. Sem convocatórias, sem ordem de trabalhos, sem atas, ou seja, todo o processo, do ponto de vista formal, acabou também por correr mal. E chegámos então... E o processo formal é importante, até porque vocês também têm que se organizar, para as pessoas perceberem. E tu continuas a ver doentes no IPO. Exatamente. E continuas a fazer trabalho de investigação em dois. Sim. Portanto, ou seja, vocês são médicos do SNS, é normal que precisem de ter convocatórias, há que saber como conta para organizar as coisas. Para organizar a nossa vida, para organizar os nossos doentes, para remarcar as consultas, porque efetivamente, sempre que nós vivemos aqui a Lisboa, há sempre uma consulta que fica por fazer e doentes que são precisos remarcar. Mas pronto, há parte... Isto faz as pessoas perceberem que os formalismos também têm consequências muito concretas. Claro, não é o formalismo pelo formalismo, é mesmo para podermos organizar nós próprios, pelo menos todos os médicos da Federação Nacional, os médicos trabalham, e nós precisamos organizar o nosso tempo. Pronto, também em função disso. De qualquer forma, depois o protocolo ainda se esticou ali durante o verão, até que chegamos a 12 de setembro e o governo decide legislar, que vai legislar unilateralmente sobre o tal novo regime de dedicação, o tal de dedicação plena, e sobre as unidades de saúde familiar, que eles sempre venderam a ideia e propagandearam a ideia de que as unidades de saúde familiar, que é uma forma de organizar os médicos de família, que sabemos que o atual modelo, modelo B, é um bom modelo, permite mais acessibilidade, eficiência e com ganhos, com ganhos para a população, para o pós-hotelos. As equipas têm mais autonomia, podem adaptar mais o projeto às necessidades, às necessidades daquela... Exatamente, com a comunidade, numa grande cidade, numa certa zona, é de uma maneira, se calhar no interior, é de uma forma completamente diferente, e sempre tiveram essa autonomia. Só que, entretanto, o que foi publicado, como nós costumamos dizer, não é bem o modelo SFB, nós dizemos que é B de barato, porque não é o mesmo, portanto, nós não sabemos também o que é que vai sair daqui, e o facto de obrigarem os médicos de família, que irão integrar essas unidades de saúde familiar a terem esta dedicação plena, isto fica aqui, temos algumas dúvidas que isto vai melhorar, e se é que não vai afugentar mais médicos de família. Sim, e há uma coisa muito estranha, que é estarem em negociações convosco, e estarem a publicar diplomas que vocês não conhecem. Sim, isso também... Como é que há uma negociação, e o governo está a fazer uma legislação sobre vocês, que não está na negociação, que vocês não conhecem, como é que se negocia isto? É muito difícil, porque efetivamente, usando projetos, foram-nos apresentados, nós demos as sugestões, mais uma vez demos as nossas contrapropostas, chega ali a dia 12 de setembro, e decidem que vão legislar unilateralmente. E nós pedimos várias vezes depois disso os diplomas, e por facto, negaram-nos sempre os diplomas. Entretanto, o que é que acontece? Eu acho que os médicos tinham uma grande expectativa nesta negociação, mesmo uma expectativa enorme de que as coisas pudessem melhorar, e também pelo facto, não é, passou-se mais um verão, com grande confusão também nos serviços de ginecologia obstetrícia, sobretudo em Lisboa e Valdotejo, a pediatria, e então, pronto, acho que os médicos tinham mesmo uma expectativa muito grande nisto. Quando se percebeu que, afinal, não fomos ouvidos, não encorgo por fora as nossas sugestões, o governo escolhe fazer as coisas sozinho, sem o apoio dos médicos, os médicos então, ok, resolveram puxar pela legalidade, e de dizer, acabou, nós agora vamos cumprir com o direito que temos, que é, e com o dever que temos de cumprir com a lei, e não fazermos mais do que as 150 horas extraordinárias. Mas o SNS tem dependido, para funcionar, da vossa atividade ilegal. Exatamente. E vocês trabalharem ilegalmente, não fazerem o descanso que deviam fazer, e portanto, não cumprirem... À custa de milhões e milhões e milhões de horas extraordinárias. E viu-se que quando os médicos decidiram que vão cumprir com a lei... Sim, porque os médicos não estão a fazer greve. Não estamos a fazer greve. Os médicos estão a trabalhar na mesma 150 horas extraordinárias, além do seu horário completo, portanto, estão a fazer tudo o que a lei obriga, só não estão a trabalhar ilegalmente. É uma ideia, e ainda bem que falas disso, porque é uma ideia que é preciso desfazer. Também está a ser vendido que isto é uma greve às horas extraordinárias. Não é. Isto não é greve absolutamente nenhuma. Isto o que é é que os médicos fazem o seu horário das 40 horas, ou do horário que tiverem, mais as horas extraordinárias todas que são obrigadas a fazer por lei, e o que dizem é que não fazem mais para além do que a lei prevê. E isto culminou no encerramento de serviços de urgência, em que as escalas não conseguiram ser garantidas, urgência de adultos, urgência de crianças, também a parte da ginecologia obstetrícia, mas nós também sempre dissemos que, porque depois também houve aqui uma tentativa de fazer chantagem emocional com os médicos, de que não estávamos a ser éticos. Ora bem, quem não é ético aqui nós entendemos que é o governo, e qualquer responsabilidade ou qualquer tragédia, algo menos bom que pudesse acontecer, porque o encerramento de urgências pode ter consequências muito graves para a população, efetivamente, mas a responsabilidade é inteiramente do governo e do Ministério, o doutor Manoel Pizarro. O governo tem vindo ao longo dos anos, além das horas extraordinárias, a recorrer muito a tarefeiros, mas não há tarefeiros que possam superar as horas extraordinárias a mais não feitas, ou seja, nós precisamos mesmo de um modelo em que se contratam médicos sempre. Claro. A partir do momento em que os médicos decidiram só fazer o que ela obriga, percebeu-se que o regime dos tarefeiros não resolvia. Mas a minha pergunta é, e eu acho que isto está a acontecer em várias profissões da saúde, mas nos médicos em particular, o regime dos tarefeiros também não fez com que os médicos começassem a ficar muito fartos disto, ou seja, de repente, o Estado que não negocia carreiras, que não negocia salários, é capaz de fazer mais ou menos quase um leilão entre várias instituições de saúde para pagar à hora tarefeiros que vêm para aqui, trabalhar com médicos indiferenciados, ou seja, não houve um desgaste também por se sentir como é que é possível que quem se entrega ao SNS ganhe menos do que vem cá fazer umas horas. É uma injustiça completa, é uma injustiça completa, mas mesmo os médicos tarefeiros também já não estão muito para aceitar a tal tarefa que faziam. Mesmo para esses, também começa a ser mau, porque quando é mau para as pessoas do quadro, já sabes, depois também é lei do mercado, quando é mau para as pessoas do quadro, depois também o próprio vencimento que é a remuneração, que é dado que os tarefeiros recebem, é menor. E também tem sido menor ao longo... E as condições de trabalho também se piores. Sempre piores, sempre piores. Porque na questão da urgência, não é só da questão da urgência, as pessoas que trabalham em equipa, são equipas que demoraram anos a formarem-se, onde as pessoas estão encaixadas, onde há uma dinâmica, ou seja, não é bom com matar as falhas que há numa equipa, com todo o respeito, com todo o respeito com os médicos que fazem prestação de serviço. Mas entende-se que não é bom ter equipas completamente... Pronto, que um dia é uma, outro dia é outra, que não tem possível organizar. É isso. Porque tens falado muito da organização do SNS, aliás, o governo diz muito que está... Nas negociações, há anúncios que depois nunca correspondem a nada em concreto, não é? Ou seja, coisa que te ouvi várias vezes dizer, mas depois escrito não apareceu nada. Sim, isso também foi outro problema que foi. Exatamente porque os serviços de urgência começaram a encerrar, entretanto o governo voltou-nos a chamar à mesa, porque não estava nos planos deles chamarem-nos à mesa. Então chamaram-nos ali em outubro e manifestaram, verbalizaram uma abertura em atender às nossas reivindicações. E nós aí até fizemos uma cimeira sindical com o outro sindicato, o Sindicato Independente dos Médicos, que convergiu com a FNAM em alguns pontos, onde nós tínhamos quatro pontos em cima da mesa. Embora a Federação Nacional dos Médicos nós nunca esquecemos todos os outros, mas, acima de tudo, era a reposição das 35 horas de trabalho por semana, a reposição das 12 horas de urgência em vez das 18, porque os médicos não podem estar sempre a fazer urgência, têm que ter tempo a fazer as consultas e as cirurgias que os doentes precisam, a questão da reposição das nossas férias, que também foram atacadas ali na altura da troika e nunca mais foram repostas, e a questão da grelha salarial. Sempre na grelha salarial nós não estamos a pedir um aumento. Isto também é preciso explicar o que é que isto significa. Nós estamos a pedir uma atualização do nosso salário, que está desde há 12 anos congelado, em que nós fomos das profissões que mais perder de compra perdeu. Nós só queremos compensar essa perda de poder de compra e a inflação, e é isso que nós estamos aqui a pedir. É reposição. Portanto, reposição, 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 reposição. Mas o Governo basicamente aceitou só discutir os temas. Mas aquilo que nos pôs depois em cima da mesa e em papéis não reflete abertura nenhuma. Sendo que nós depois acabamos de ter reuniões até muito longas, de nove horas, tivemos ali um domingo, uma véspera de periado ali durante nove horas. Mas depois os documentos que apareceram foram sempre os mesmos, onde de facto não vimos. Então vocês poderiam estar nove horas a negociar e o documento era igual. E o documento era igual, isso aconteceu. E entretanto, a reorganização do SNS, que tanto se fala e que estará em curso, está a acontecer alguma reorganização do SNS que vá resolver isto tudo de forma milagrosa? Para já não estamos a ver nada. De qualquer forma, independentemente da reorganização, e nem vale a pena comentar se as unidades locais de saúde vão ser uma coisa boa, se vão querer uma coisa má, seguramente vai ter coisas boas, coisas más. Mas é irrelevante qual é que é o tipo de organização. Sem profissionais de saúde, todos eles, mas sobretudo neste momento médicos, não se vai conseguir fazer. Como nós costumamos dizer, o SNS sem médicos é uma coisa que não existe. E o recurso maior a privados? Ou seja, isso... Na verdade o governo tem dito que quer um Serviço Nacional de Saúde Público, embora haja cada vez mais dinheiro do SNS a ir diretamente a privados com as contratualizações dos mais variados tipos. Desde mão de obra, até mandar mesmo utentes para os privados, até concessionar serviços a privados que vieram tradicionalmente do SNS e que passaram a ser concessionados a privados. Mas, ou seja, resolvia-se o problema com uma gestão privada do SNS, com PPPs nos hospitais? Ou seja, é isso que está a faltar? Eu ouço esse argumento imensas vezes. A culpa é de fim das perguntas. Não, tenho muitas dúvidas sobre isso. Voltamos ao mesmo. O problema aqui da gestão não é de ser pública ou de ser privada, sendo que defendemos uma saúde sempre pública, com uma gestão pública e com recursos humanos nas várias áreas, também da gestão, também públicas. Não há necessidade nenhuma de ir contratualizar serviços externos e esta coisa toda, porque não faz sentido que se as pessoas estivessem no sítio certo, não havia necessidade nenhuma de fazer isso. Até porque os privados nunca trouxeram ninguém para o SNS. O que fizeram foi conhecer os melhores do SNS e tentar levá-los para os privados. Pronto. Às vezes mais ou menos sucedentes. Exatamente. Em relação às parcerias público-privadas, fala-se como sendo, apontando, como sendo algo de muito sucesso, mas a verdade é que as parcerias público-privadas em geral não tratam também todos os doentes, nem todas as patologias. Por exemplo, áreas que são áreas que custam muito ao Estado, como, por exemplo, a oncologia, o tratamento dos doentes com HIV-Sida, ou seja, eram, por exemplo, as PPPs em geral não tratavam este tipo de doentes. Assim como as PPPs em geral não investiram de todo, por exemplo, em... sempre que um hospital público passou para a PPP, eles não investiram em modernizar o hospital, em ter equipamentos, em ter endoscópios, em ter mamógrafos, nada disso. Porquê? Porque depois os doentes acabavam por ser mandados ao próprio grupo da mesma... ao próprio grupo dessa PPP fora, fazer os exames todos. Portanto, ou seja, acabavam por, na verdade, proteger a oferta do SNS para depois o SNS pagar o serviço no privado. Mas independentemente de tudo, também percebemos que os doentes têm que ter uma resposta, tem que ser a mais adequada possível. Aqui a questão é que, efetivamente, as PPPs não estavam a tratar tudo. Não estavam. Precisamente não estavam. O que eu digo? Oncologia, infecciologia, mesmo a diálise dos doentes com incidência renal, portanto, sempre ficaram aqui muito a descoberto. Tinham que ser mandados para outros centros. Ora bem, um doente que seja assistido em Braga ou em Vila Franca de Xira devia ter o mesmo direito e a mesma oferta de serviços que um doente noutra localização. Porque senão é falta de equidade. E não é isso que se quer. E a ideia desta... Deixando então os privados de lado, ou seja, sendo certo que o Estado vai ter sempre que contratar os serviços a privados para que as pessoas não fiquem penduradas. Porque não consegue responder isso. Enfim, o problema é depois saber se isto desputeja a nossa capacidade de investir no SNS e até de planear em saúde. Planear o tipo de investimentos, de cuidados é que precisamos para a população toda. Ficar na mão dos privados ofereceria. Os privados ofereceria. Mas não planeámos o tipo de cuidados de saúde que a nossa população precisa nos vários sítios do território. Mas, tudo bem, deixemos isto de lado. E esta ideia de reorganização com o novo diretor executivo, não houve estatuto? Agora já se nota alguma coisa no terreno diferente? Para já ainda não vimos. O que nós vimos, quando ainda não havia estatutos, foi na área exatamente materno-infantil, sobretudo na geologia obstetrícia, onde nós assistimos foi a encerramento de serviços. E, efetivamente, o envio de, lá está, de doentes até para o setor privado, com a acumulação das grávidas até em serviços que talvez não tivessem também todas as condições pelo número, pelo número de grávidas que se impactaram assim. Portanto, isso foi o que nós assistimos até agora, em termos de direção executiva, foi mesmo isso. Foi uma reorganização em que culminou encerramento de serviços. E não é isso que se pretende. Agora, como é que as coisas vão ficar no futuro? Não sabemos. Mas voltamos ao mesmo. Qualquer que seja o tipo de reorganização, sem médicos, não vamos lá. Nós temos um milhão e meio de pessoas sem médicos de família. Temos também um dos maiores registros de recursos a urgências. Ou seja, a população de tudo recorre muito a urgências. Mas, na verdade, muita gente não tem outra porta para a entrada do SNS. Ou seja, porque não tem médicos de família, seja porque não é fácil fazer a ligação com as especialidades. Pronto, as pessoas não conflutam, não sabem por onde entrar e entram com outras urgências. Isto é mais ou menos uma tragédia que não podemos fazer nada ou isto pode ter solução? Não, claro. Eu entendo que tem solução. Tem solução porque, lá está, se conseguirmos pôr o resto da população que não tem médico de família. Com o médico de família, isso é fundamental. Os cuidados de primários são fundamentais para isso, não é? Portanto, são o médico de família que tem que seguir os seus utentes e é a forma das famílias, dos cidadãos estarem mais protegidos. mas não é só isso. Há também uma necessidade que depois os hospitais também lá está, deem resposta a tempo e horas porque as pessoas não recorrem só à urgência porque não conseguem ir ao médico de família. Também recorrem à urgência porque estão à espera de uma consulta de alguma patologia mais específica que não conseguem dar consulta, estão à espera de uma cirurgia que também nunca mais acontece e depois também é preciso investir também na prevenção. É preciso investir muito na prevenção, na literacia, para a saúde. Ou seja, há aqui várias áreas que é preciso investir. Em todas elas é preciso gente. Em todas elas é preciso gente, exatamente. E não só necessariamente médicos. Não só necessariamente médicos. Aliás, nós hoje falámos de médicos, é a tua área, mas nós estamos a ver problemas destes nas várias áreas da saúde. Não só com os enfermeiros, enfim, com técnicos superiores de saúde das mais variadas áreas e até com aqueles que não são reconhecidos como profissionais de saúde, como os chamados assistentes operacionais que muitos são, na verdade, auxiliares de ação médica, como já foram no passado e que não são reconhecidos. Portanto, para as pessoas terem noção, tudo isto também faz com que a atividade de cada uma destas profissões seja mais difícil. Sim, e nós trabalhamos em equipas multiprofissionais, ou seja, nós nas nossas equipas que dizemos que demoram anos a formar, não é só equipas de médicos formadas só por médicos, mas não. Temos os enfermeiros, temos exatamente os assistentes operacionais, temos também os psicólogos, temos os farmacêuticos, ou seja, temos os nutricionistas, temos os fisioterapeutas, ou seja, nós temos uma quantidade de pessoas e que são equipas multiprofissionais cada vez mais e notamos uma carência enorme, uma carência enorme em todas as áreas. E sempre que falta se carrega mais o resto da equipe. Exatamente. E o trabalho deve ser mais distraído. Joana, obrigada. Agora para acabar, uma coisa completamente diferente. Despeço, entretanto, até à próxima distância do António. O que é que por estes dias pode, sei lá, entusiasmo a dispensar outra coisa qualquer que todos precisamos? acho que é importante que as pessoas, independentemente, lá está, da sua profissão e do que façam, que consigam ter outras perspetivas e fazer outras coisas. Por exemplo, caminhar. Caminhar na montanha. Acho que é uma coisa muito boa de se fazer. É uma coisa que não é cara, que é possível. Até que o próprio país permite isso. Acho que caminhar é uma coisa muito boa para o corpo e para o espírito, por assim dizer, e recomendo a toda a gente, não só como médica, mas como pessoa, como cidadã. Obrigada, Joana. Caminhemos, então. Muito obrigada. Obrigada.